O guerreiro aqui está parecendo um deputado Famoso aqui, esqueci até o nome dele Feipa Feipa Aí é apelido, por isso que eu falei o nome, não sei o nome E aí filho, está trabalhando? Estou, na agricultura Muito bom, aqui está na época de plantar milho, feijão Tem até a rescavadeira ali fora Aqui sai quentinha também, né Biel? Sai quentinha também Com toda a preparação Agora aqui o vídeo vai até o céu aguentar Aqui é o saqueiro Que ano foi que tu foi para São Paulo, Biel? Em 92 Em 92 Em São Paulo Depois em São Paulo, Ficaçando Em 98 Voltei para São Paulo em 98 Ficou em 99 Casei Vivei até 2024, né? 2024 Ficou Fazer quatro anos que estou aqui no estado do Rio de Janeiro Tu fazia pizza lá, né? Era pizza Era pizzaiolo, salgadeira Tu aprendeu lá, tu já? Aprendi lá Ah, isso aí é interessante Aprendi lá Fiz na pastalaria Copacabana Na Gonzaga Que bairro era lá em São Paulo? Acabou pra cá Comecei a fazer salgada e salto No pai do Gonzaga Minha pizzaria foi no bairro da Lapa Bairro da Lapa Na Rona Norte Quantos anos foi que tu ficou lá em São Paulo? O pai de São Paulo foi de De 92 A 2020 30 30 Mais 30 anos Mais 30 anos É, 30 anos A 22 20 28 anos, né? Isso 28 anos Quero dizer, você sabe fazer pizza, coxinha É, a minha área sempre foi pizzaria Entrava aí o tempo Não come pizzaiolo e come churraspeiro Que era bem massa O mesmo restaurante Entrava pra cobrir o almoço Às 11 e meia De casa até às 15 horas Aí Quando ela fizer 17 horas Eu vou estar pra pizzaria Acho churraspeiro e pizzaiolo Eu não quero E aqui tu também faz café, almoço e janta? Com café E almoço Aqui faz café e almoço Café e almoço Café e almoço BA 220 Aqui dá acesso aí Vai em Paracajú BR 110 BR 423 BR 410 Você vai pra Salvador Alfeira Santana E também você vai pra Maceió Vai pra cidade de Paulo Afonso Antas Belmiro Gouveia Por lá também vai pra Recife Pernambuco Aqui é a BA 220 Cidade de Fátima Tá ali ali Com a cadazinha O portal ali Cidade de Fátima Cidade de Pessoas Trabalhadeiras Cordeiros Acorda cedo Pega no batente A melhor coxinha da cidade de Fátima Tá aqui Guerreiro Vaqueiro Combatendo Camarada Irmão Sacra mesmo Trabalhador Bial Quer comer a melhor coxinha da cidade de Fátima Tá aqui em Bial E agora o que mais sabe É que é a coxinha Olha meu ouvido aqui Coxinha Olha o vaqueiro aqui Elielson Quer ir lá no Açudo Açudo da Queimada Açudo da Queimada Grande Quer ir lá comer um peixe Bem temperado Procurar Elielson aí Lá no Açudo Não sei se é ele que tempera os peixes Mas é bom O peixe lá é bom É o mesmo Vou mostrar o que ele ia botar no recheio Também Olha As coxinhas mais tradições só de frango Né Bial É Tem frango É Tem frango É Quem faz o recheio é você Você que vai ir criando Né É Quando é pra festa O pessoal despede salgado Com frango É E Tu vai encomenda Se chegar aqui Eu quero 50 coxinhas 200 100 Tu faz Faz na hora Enviu Queijou Marcou a data Vigou um dia antes Dois dias antes E Pra né Pra se programar Pra fazer Dependendo da quantidade Ele só vai Pra festa de aniversário Essas coisas Muitas né Faz E aí Agora tu aprendeu muito em São Paulo Bial Eu lá me ensino Muita coisa boa Foi na escola Na faculdade Na faculdade Tu nasceu em Fátima Em algum povoado de Fátima Nasci Em um povoado de Fátima Sujou Sujou De lá Desceu pra São Paulo Com que idade tu foi pra lá Quantos anos 18 Só rapidinho Essa máquina O nome dela Tu sabe dizer não Eu sei que tá parecendo Que ela gira né Batedora de massa Não E esse óleo Que óleo é isso aqui Esse óleo de fritura É óleo de soja mesmo Essa massa A matéria prima dela Que é massa daquelas Que faz pão É É a farinha de trigo Tá conversando Pra ir Farinha de trigo É a farinha de trigo Normal Aí Conforme que você vai Já preparar Depende do que você vai Preparar E com pizza É um Preparo diferente Pra salgado Já é outro preparo Também Entendeu Aqui é Como é pra coxinha Essas coisas Mais óleo Aqui é Trunhado o peito do frango Retirou o peito do frango Acrescenta mais um pouco De óleo Cheiro verde Ponto a freio de novo Aí já Coloca a farinha Deixa bater Pra dar o ponto Depois a retirar E começar a fazer o salgado Já sai do ponto Salgado já Certo Entendeu É a coisa que não é Nunca se vem alguém Que encomendar Tu faz pastel Coxinha Faz aqueles rabinhos de tatu Que eu esqueci Esse nome aqui Eu chamo rabinho de tatu Tu faz todos os salgados É Todos os salgados Tem os enroladinhos Tem os mini risoles Pra festa de aniversário Mini coxinha É bolinho de queijo Entendeu Bolinho de queijo É Salgado de pizza Nada de bolo É só salgado Só salgado Só salgado Precisou Ligou O número é 75998-424801 Contratar o salgado de Biel Aí o telefone é 75998-4242-4801 01 É só chamar Biel Aqui na B220 Cidade de fato É a melhor coxinha do mundo Do planeta Da região Coxinha do Biel Salgado do Biel Quiser encomendar Pode encomendar Rabinho de tatu Que eu chalei É pastel É risole Coxinha que é o principal Carro-chefe Aqui da casa A cidade de fato Aqui longe É interessada Mamitex Com almoço Também tem As lojas Aqui em fato Com almoço de qualidade A Mamitex É só ligar aqui Porque a gente faz entrega também Eu pensei que tu fazia janta Tu só faz café e almoço É Porque a janta hoje em dia Tá devagar demais Se você quer não sai Perdeu Eu falei Perdeu Eu vou Eu vou mostrar ali O churrasco ali Pra encerrar Eu já falo logo Carneiro Que é Boi e porco Boi e porco Boi e porco Aqui a luz é melhor Confirma aqui É mais clara Coxinha no Bial Pronto Bial Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Se você nascesse no Você queria ser essa mesma profissão Bial Eu queria ser outra profissão O que eu gosto de fazer né Eu sempre trabalhei né Eu sempre trabalhei né Cada dia mais que eu trabalho Ele está Mais ali Então Eu queria que eu faça O que eu gosto de fazer né Isso E eu faço Se fosse pra mim Que o primeiro experimento Aceita Está aprovado Fazer tanto Com o senhor Não deixa a bater De batida Nossa foto Pronto Tá aqui Melhor coxinha na cidade de Fatma Que é BA 220 Pra cá vai para Acaju Pra cá vai para Recife Ribeiro do Combal BR 110 BR 403 BR 410 Obrigado por assistir Do Brest Quer comer a coxinha? Quer encomendar salgados? É só falar aqui com o Bial Que é uma cidade de Fatma Na Bahia No caso é quantas coxinhas Que tu falou Bial? Chimado Tá bom Valeu Pronto Já fiz